Desculpa, agora eu preciso ir. Um beijo. Dorme bem. Obrigada por cuidar de mim. Eu gosto tanto do jeito que você me trata. Você é um príncipe, sabia? Tudo bem? Esse aqui é o doutor Rezende. Ele que cuida dos negócios da minha família. Doutor, esse é o Thales, meu namorado, praticamente meu número. Você trouxe os documentos, Thales? Trouxe, trouxe. Tá aqui, ó. Excelente, eu vou dar entrada na papelada. Então tá tudo certo, né, doutor? Tem uma outra questão. O seu testamento. O meu testamento? Eu acho que na situação que você tá, é melhor resolver isso quanto antes. Eu tenho certeza que você vai querer proteger os direitos do seu culto marido. Para! Você sabe que as minhas chances são poucas, Thales. Você pode preparar a papelada pro meu testamento? Mas esse testamento só será realmente válido. Quando vocês forem efetivamente casar. Não, Nicole, eu não... A gente tem que ser realista pra você. Eu quero deixar a maior parte dos meus bens. Thales, não sei mais o que fazer com o meu cabelo. Você vai ficar linda de qualquer jeito. É, ela tá... Que isso, Nicole? Eu tô conseguindo respirar. Vai precisar que você fique internada pra gente fazer alguns exames. Eu quero ir pra minha casa agora. Eu quero ir pra casa hoje. Não é melhor ficar internada. Eu fico no hospital e eu durmo com você. Não, eu não posso ficar internada. Eu tenho que ver o meu vestido de noiva, não. Eu tô lutando por você. Eu te amo tanto. Você nunca disse a minha mãe. Diz. Olha, olha, olha. Fica calma, você vai descansar. Respira muito calma. Fica calma. Eu prometo que eu vou fazer de tudo. De tudo pra te fazer feliz. Eu vou cuidar de você e você vai ficar boa. Vamos fazer os exames agora? Agora é só aguardar os resultados dos exames. Vou embora hoje. Ainda tenho muita coisa pra resolver. Nicole, eu pedi um lanche pra você. Com batata frita que eu sei que você adora. Agora descansa um pouco, tá? Porque depois eu te libero. Teimosa. Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito. Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se vocês quiserem a extra história, eu não sei se eu estou a aparecer. Ou se vocês estão pra extra estar lá. Ih, são muito difíceis pra mim gravar aqui. Como eu dizia, daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, se tu gostarias da extra história, gostarias da extra história, sem precisar, as tuas comentários, é só interromper o vídeo por aqui. Esperar eu gostar da próxima parte e, obviamente, assistir os meus minutos da próxima parte. Então, assim, quanto isso, tá bom? Olá, YouTube. Olá, YouTube. Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele é bom o tempo todo. Queridos, para quem sabe ler, já leu. Para quem não sabe ler, com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que a continuação da parte... Perdão, assim, é o que eu estou a fazer. Eu vou me passar para outras pessoas. Eu estou a dizer que a continuação da parte... Oito está na parte nove, que, se Deus me permitir, eu vou postar amanhã, aqui neste belíssimo abençoado do canal. Mas antes de eu começar a falar sobre a parte oito em si, eu gostaria de explicar como é que as coisas funcionam aqui no canal. É o seguinte, vocês... As histórias, geralmente, ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Então, se vocês quiserem as três histórias, sempre quiserem as três comentários, é só se focarem nos primeiros minutos. Ou seja, vocês têm a possibilidade de assistirem a história, sempre quiserem assistir com um único comentário. Algumas pessoas deixam aqui... Ah, mas fala mais do que a história. E qual é o problema de falar mais do que a história, se vocês não precisam assistir os comentários? Qual é o problema de falar oito, nove, dez minutos, vinte, até trinta minutos, se eu quiser? Se vocês podem perfeitamente ignorar os comentários. Assistam os primeiros minutos. Terminou a novela? Saia. Assista a continuação da história nos primeiros minutos da parte seguinte e assim sucessivamente. Não é o problema. Assistir os comentários não é obrigatório. Pelo menos eu penso que reagindo da forma que eu reajo, eu vos dou a possibilidade de assistirem as histórias e sempre quiserem assistir os comentários. Então, então... Outra coisa que eu acho que é muito importante é que vocês ativem o sininho de notificações porque assim o YouTube entende que vocês gostam do conteúdo, façam-vos notificar toda vez que eu posto um vídeo. É obrigatório? Não, não é obrigatório. Quem não gosta do canal, quem não gosta das histórias, não precisa ativar o sininho, não precisa se inscrever, não precisa fazer nada disto. Pode simplesmente procurar outros canais aí pelo YouTube e fazer parte destes outros canais, tá bom? Estas informações eu dou para as pessoas que gostam do meu canal, para as pessoas que acompanham o meu canal, tá bom? E é isso, pessoal. Eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo porque eu creio no nome de Jesus. E está chegando gente nova aqui no canal, sejam muito bem-vindos e inovados. Muito obrigada por toda a força, muito obrigada por todo o apoio. Que Deus vos abençoe e eu espero muito que vocês gostem do canal e que também gostem das histórias, tá bom? Então é isso. Para as pessoas que já estão comigo há bastante tempo também, muito obrigada do fundo do coração. Obrigada por estarem, por permanecerem. Obrigada por toda essa ajuda, portanto, muito obrigada. Então, se quiserem me acompanhar mais de perto, sigam-me no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem neste link e serão redirecionados ao meu Instagram e aí a gente pode conversar com mais facilidade. Também queria muito pedir que vocês ajudassem se inscrevendo no meu canal pessoal com voz. O link está aqui afixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz e também muito grata se vocês pudessem dar esta força. E é isso, queridos. Vamos lá. Na parte anterior, como eu já havia comentado com vocês, a Lídia acabou sendo mandada embora porque a Leila agitou tanto a Nicole. Ah não, a Lídia roubou, a Lídia roubou. Ela escondeu as joias no quarto da Lídia. E infelizmente a Nicole não acreditou na Lídia. Acreditou no que os joias dela estavam vendo. E o que os joias dela estavam vendo era nada mais do que uma armação suja e baixa. Então, a Lídia ir embora. Apresentou o Tales oficialmente como noivo para os amigos próximos. Prefiro-me a Pilar, que era uma grande amiga da família. Porque a Nicole era sozinha no mundo, não tinha família. E nesta apresentação, ela acabou contando para o Tales que já despediu a Lídia porque a Lídia supostamente subtraiu as joias dela. O Tales logo de seguida percebeu que foi um plano, uma armação da Leila. E ele veio com uns papos de não, mas a Lídia é isto, a Lídia é aquilo. A Lídia é impossível a Lídia fazer isto, fazer aquilo. Mas ele sabia perfeitamente que a Leila ia tirar a Lídia do caminho. E ele nada fez a respeito. Nesta parte aqui em específico, vocês também viram o que aconteceu. Que, infelizmente, pessoal, a Nicole começou a piorar. E quando a Nicole começa a piorar, começa a vir à tona certos assuntos. Como o assunto da herança. A Lídia foi tão apressada. Porque quando a Nicole chamou, não sei se era advogada dela, aquele senhor lá, para tratar de alguns assuntos do casamento. A Leila do nada já começou falando da fortuna. Ah, enquanto atestamento. Você tem que garantir o futuro do seu esposo. Não sei. O teu esposo não pode ficar em relação aos direitos. O Tales até, em certo momento, começou a ficar constrangido. Tipo, nossa, a Lídia está falando do quê? E a Nicole não estranhou. Nossa, a Nicole, eu não sei. Eu acho que o amor dela estava lhe cegar. A Nicole não estranhou nem tão pouco. Tanto é que não estranhou que realmente mandou o advogado dela tratar sobre esse assunto aí da fortuna. E o advogado dela foi bastante claro que a fortuna, o Tales só poderia pegar a fortuna depois que eles se casassem. Então, a Nicole começou a passar mal. A cada dia que passava, a Nicole piorava ao ponto de começar a ter problemas de respiração. Ao ponto de o cabelo dela começar a cair por causa da quimioterapia. Então, obviamente, eles precisavam apressar o casamento. Tratar os assuntos do casamento. Porque senão não daria tempo. Então, se vocês querem ver a continuação dessa história, como é que isso termina, eu não sei achar nada. Eu vos convido a estirar a próxima parte que eu vou postar amanhã aqui, se Deus me permitir. Lembrando que a história já está chegando ao final. Então, vemos-nos na próxima parte. E sem mais demoras, sem mais relação, eu vou desaparecer do vosso belíssimo ecrã. Entrei em dois minutos. Tchauzinho.